TANTAS DECEPÇÕES Só não desongue o meu nome Você que nem me ouve até o fim Justamente julga por prazer Pois cuidado quando for falar de mim E não desongue o meu nome Será que eu já posso enlouquecer? Podemos apenas sorrir? Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me amara Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Perceba que não tem como saber São só os seus palpites Na sua mão Sou mais do que o seu olho pode ver Então não desongue o meu nome Não importa se eu não sou o que você quer Não é minha culpa Não é minha culpa a sua projeção Aceito a rapatia se vier Mas não desongue o meu nome Será que eu já posso enlouquecer Podemos apenas sorrir Podemos apenas sorrir Não sei mais o que eu tenho que fazer Pra você admitir Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Não espere eu ir embora Que você me adora Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Pra perceber Que você me adora Que me acha foda Não espere eu ir embora Não espere eu ir embora Muito obrigado Não espere eu ir embora Não espere eu ir embora Não espere eu ir embora